Estamos de volta com o Bande Cidade ao vivo, direto de Boiçucanga, Costa Sul de São Sebastião, 7 horas e 2 minutinhos, que bom, e a gente conta com a sua companhia neste sábado. A gente vai conversar agora com a Adriana Balbo, secretária de turismo aqui de São Sebastião, nossa convidada, recebemos ela aqui, obrigado pela sua presença, e aceito o convite do Bande Cidade. Adriana, vamos falar da programação de carnaval primeiro, começando com o pré-carnaval, a nossa cidade já está no clima e já tem festa aqui em São Sebastião. Já, já tem festa. Começamos, na verdade, na semana passada, dia 9 de fevereiro, com monobloco. Aí, hoje, nós temos Ivo Meirelles e Rosas de Ouro, sábado que vem, nós estamos com o bloco da Baixa Augusta, que antes abre o bloco Rosa Choque, que é uma DJ, uma drag queen, DJ muito bacana, já é um esquenta de carnaval, para a gente aproveitar aí nosso carnaval em março. Agora, Adriana, vamos falar então do carnaval em si, da programação em março, o pessoal que está em casa, está se planejando para onde vai em São Sebastião, vai ter bastante coisa, tem uma programação bem extensa, né? Sim, a programação de São Sebastião está bem extensa, nós estamos com marchinhas de carnaval, blocos de arrasto, nós estamos com 11 pontos de carnaval, matinês também bem distribuídas de costa a costa, esse ano a gente tem a novidade da Enseada, na pracinha da Enseada vai ter uma matinê lá, e na Barra do Saí também, que não teve, esse ano a gente está tendo também. Então, a gente está valorizando muito os músicos locais da cidade, colocando eles para tocar, ajudando financeiramente, então assim, a gente está com uma preocupação muito grande de incluir o próprio pessoal da cidade para fomentar todo o carnaval. Adriana, é isso que eu ia comentar, São Sebastião recebe turistas do Brasil inteiro, dos quatro cantos do país e também de fora, de outros países. Essa é uma oportunidade das pessoas também conhecerem um pouco da cultura caissara, quem vem para cá vai conhecer os locais, os moradores locais que vão presentear os turistas com essa festa também. 95% das atrações são de artista local. São de São Sebastião, 95% daqui, eles estão super felizes, estão montando vários roteiros musicais, eles estão super animados e muito orgulhosos de mostrar o som da terra. Apesar de que quem vai abrir o carnaval de São Sebastião, a abertura oficial é com o nosso amigo Neguinho da Beija-Flor e a bateria da Beija-Flor, que está sendo também muito bem recebido, todo mundo de São Sebastião adora ele. Então assim, a gente está preparando um carnaval muito rico, um carnaval que tem muitas matineses, um carnaval com qualidade, com segurança. Ontem eu tive reunião com a GCM, PM, com o pessoal do COI, para ver as câmeras, se estão bem localizadas. Então a gente está preocupado com a segurança, o trânsito também bem organizado, os hotéis esperando, apesar de que já 90% dos hotéis já estão cheios, mas ainda tem 10% aí para encher. Então assim, vai ser bem bacana. E o ponto alto do carnaval é o carnaval, né? Todo mundo adora, pega o barco, vai de embarcação, vai curtir a folia na água, nesse marzão, dia lindo. Como é que vai estar a programação? É, o carnaval, às 9 horas da manhã, a gente já começa a fazer a concentração no bairro São Francisco, através do mar, em frente ao convento São Francisco, os barcos já saem das marinas, cada um da sua marina e se encontra lá no bairro São Francisco. Quando der 11 horas, a gente faz o percurso, o canal e volta para a Praia do Arrastão, onde tem a premiação da embarcação mais animada, bem decorada. Então assim, decorem os seus barcos, fiquem animados e vão para a folia. Adriana, a gente falou ali, mais de 240 mil pessoas são esperadas aqui em São Sebastião, né? Mas o bacana é que quem vem para essa festa, eu imagino que tem por trás, né? Quer dizer, são várias oficinas que a Prefeitura promove junto com a comunidade, né? Para poder auxiliar nessa festa, né? Sim, é. A maioria, na verdade, assim, toda a decoração do carnaval de São Sebastião é feita pela equipe do turismo e da Fundação Cultural. Eles pintam, eles montam, a gente não contrata empresa para montar. É tudo artesanal. E a parte de música também. São os músicos da nossa banda municipal, das escolas de música, da banda de metais. Então, são as oficinas culturais trabalhando para o nosso carnaval. E na Rua da Praia já tem um galpão já, porque aqui também tem escola de samba, né? Tem, nós temos as escolas de samba da cidade e nós fizemos um galpão que é a oficina do samba, que é ali onde as escolas de samba montam seus carros alegóricos. Então, assim, a gente dá toda essa força, porque, assim, não pode acabar o carnaval, né? Muitas cidades já não têm mais escolas de samba e São Sebastião continua com essa tradição das escolas de samba e as marchinhas. É uma tradição, Adriana. Obrigado, viu, pela sua presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui na nossa casa do carnaval. A Band é muito bem-vinda em São Sebastião. Obrigada. Obrigado pelo carinho e recepção aí de todos. Obrigada. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos lá. O domingo promete começar com sol em toda a região. À tarde, há risco de trovoadas. Na Serra da Mantiqueira, máxima de 22 graus. No Vale, as temperaturas chegam aos 25 em Areias, 26 em Guaratinguetá e 27 graus em Redenção da Serra. Litoral Norte com muitas nuvens e tempo abafado. Máximas de 26 graus. Pindamonhangaba teve 26 graus hoje. As temperaturas sobem lentamente a partir de segunda-feira. São Sebastião também teve 26 graus. Amanhã, a máxima sobe um pouquinho. Chega aos 27. Olha, a chuva da última noite destruiu a cabeceira da ponte que dá acesso à Estrada dos Remédios na zona rural de Itaubaté. A Defesa Civil foi acionada por volta das nove da manhã, isolou e sinalizou o local. Neste momento, a alternativa é seguir pela Estrada José Luiz Sembranelli, no bairro Sete Voltas. Segundo a Prefeitura, não há previsão para a liberação da Estrada dos Remédios. Vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai mostrar um memorial feito em Lorena em homenagem a Padre Léo, um dos líderes da Igreja Católica na cidade. E as dicas da nossa agenda cultural. Já que a gente está de volta, agora a hora certa para vocês, 7 horas e 9 minutinhos. Continua avante. Agora você vê imagens aí, ao vivo, de Boiço, Canga. Essa praia toda charmosa aqui em São Sebastião. Continue com a gente, já já estamos de volta.